Yo! E aí, bros brositas? Beleza? Aqui é o Kai. Sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de 7 Days to Die, The Devil's Eden. Bros brositas! Vamos continuar exatamente daqui, cara. Aqui foi de onde a gente parou no último episódio, tá? Espero que os lags fiquem menores, né? E a quantidade de zumbi diminua. Tá aqui, 7 horas da noite, tá ficando perto já de anoitecer, então a coisa vai ficar tensa, tá? Seguinte, no episódio passado, se você não viu, tá aqui no card no canto superior direito, tá? Eu fiz a pergunta a vocês, o que vocês preferiam na lua de sangue? Se era pra gente, sei lá, algum desafio, eu sugeri que a gente lutasse a lua de sangue só com armas de fogo, já que as minhas habilidades pra arma de fogo são baixíssimas, então a gente vai ter um pouco mais de trabalho, eu diria muito, na verdade, muito mais trabalho pra matar os zumbis, tá? Então é o seguinte, como o objetivo vai ser esse agora, eu vou esquecer as torretas. Eu vou tentar conseguir o máximo de peças de armas pra gente montar a maior quantidade de armas possível, tá? Por que isso? Eu vou precisar de muita arma, porque como eu estou com nível fraco, vai demorar pra eu matar mais zumbis, certo? Então, se vai demorar pra eu matar zumbis, eu vou gastar muito mais armas. Então, cara, eu quero estar pelo menos com umas três shotguns, umas... uns três rifles. Não sei se eu estou exagerando, mas... Eu quero estar... isso que eu não quero morrer, cara. Eu não quero morrer aí no encerramento dessa temporada, não. Nem quero morrer e nem vou. Escreve o que o Kaisito está dizendo. Vamos embora. Bicho, espera aí, velho. Caraca, mano. Opa, quebraram alguma porta aqui, hein. Será que tem alguma outra... Ah... Ah, não. Foi dela que eu vim. Não tem nenhuma outra entrada, não. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Ah, tem lobo aí, velho. Não preciso nem dizer, né, que procedimento padrão. Bro quebrou, deixa... Ó, sai daí. Deixa aquele gostei. Modo ele aí, sai no começo do vídeo, tá? E se for novo, curtir o conteúdo aqui, se inscreve e ativa o sininho, tá? Seja muito bem-vindo à tribo. Olá, Kai. Urra! Vamos aqui, bora. Ah, eu não quero tinta, não. Eu quero arma. Arma, filhão. Arma. Bora lá. Kai-Zit quer arma. Kai-Zit quer arma. Ah. Sai daqui, esse é o demônio. Ih, rapaz. Sei não, hein. Tá, tem um andar de cima. Vamos andar por andar, né. Fecha aqui. Não sei nem se vale a pena estar olhando... Ih, olhando essas coisas, cara. Fecha de fogo. Olha lá, isso aí. Pra quem não usa flecha de fogo, mas tudo bem, né? Cadê vocês? Meus amigoses. Eu não sei nem se vale a pena estar olhando a minha cabeça, eu não tô nem vendo, né? Tô com medo de cair aqui, velho. Nossa, a escada. Não sei se eu já desço... Começo a... A limpar de cima pra baixo, ou de baixo pra cima. Caraca, vai entrar até lobo aqui, velho. Tá, bora lá. Bora lá, bora lá. Ué. Bora, menino. Nossa, o lag já tá começando a dar umas caídas, hein. Lag não. Então, o FPS aqui já deu umas quebradas aí. Tá, vamos ter que usar isso, cara. Sai daí, sai daí, sai daí. Vou testar tudo agora não, cara. Agora aqui, bora ver como é que a gente vai conseguir aqui, né? Tô com medo de chegar às um... Nossa, calma, calma, calma. Oi, cara. Como é que a gente vai descer aqui, cara? Faço a menor ideia, velho. Oi. Dá pra cair ali, ó. Será que quebra a perna aí? Oi. É, esqueci que eu estou com a perna ferrada. Vem lá, vem, 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 vem. Pera aí, filhão. Pera aí, filhão. Não tá aproveitando do lag não, né? Minha nossa! Agora deu ruim, deu ruim, deu ruim. Kaisinho, tá ferrado. Calma, calma. Espero que eles não cheguem aqui. Opa, um caiu. Um caiu. Calma. Opa, dois caíram. Vai, cai também, filhão. Cai também, cai, cai. Cai, vem pro cai, cai. Cai, vem pro cai. Tá certo, vai ficar aí, né? Vai ficar aí, vai. Valeu, falou. Cara. Será que... Acho que não. Não vai cair, não. Eu tava me perguntando se quebrasse isso aqui. Se cairia, acho que não. Tá. Deixa eu colocar só isso aqui. Porque como eu tô com a perna ferradita... Né? Ai, cara. Bora fazer outro splint, né? Fazer o quê? Quebrei lá a perneta de novo. A gente vai curar essa perna nunca, velho. Desse jeito. Bora lá, bora lá. Vamos limpar esses... Filha da mãe aqui. Ai, cara. Filha da mãe. Vocês estão vindo de onde, velho? Caraca, mano. Cara. Não. Tá maluco, velho. Vem logo, vem logo, vem. Vem, 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 vem. Vem, adianta, adianta, adianta. Adianta. Ah, qual é, velho? Sai, 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 sai. Caraca, velho. A gente precisa de arma de fogo, velho. Filha da mãe. Ferrou. Agora ferrou. Hum. Cara, tá muito ruim com as lags, velho. O que você tá falando, velho? Ai, caceta, velho. Ai, ai, mano. Ai, mano. Cara, ou a gente dá uma diminuída nesse lag, ou não vai dar pra ficar aqui, não. Ok, vem cá, Maria. Vem, vem. Vem, Maria. Vem, vem logo, vem logo, vem. Calma. Cara, tem que ficar isso. Eu nunca entrei nesse tipo de prédio. Eu não sei se tem minas, cara. Deve ter, velho. Pior que aqui não tem cara de que tem armamento, não, velho. Bem que eu não tô olhando tudo, né? Então, vamos ter que começar a olhar, cara. De repente, a gente acha peça de arma num lixo. Eu nunca vi muito bem, não. Mas posso ser que tenha, de repente, né? Sei lá. Será que tem algum compartimento secreto? Alguma coisa secreta aqui, cara? Será, hein? Caçarola, velho. Eu só queria eliminar os zumbis pra ver se parava esse lag, velho. Certo, voltamos pro mesmo lugar. Ok. Ah, minhas, cadê vocês? Ok. É, aparentemente estão todos aqui embaixo. Cara, eu vou descer, velho. Opa, vamos ter que descer. Vamos ter que descer isso aqui. Opa. Opa. Eu vi um buracão ali, hein? Corre, 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 Maria. Corre, Maria, Corre, Maria. Corre, Maria. Eu sei que a outra já tinha chegado aqui. Bora lá. Beleza. Calma, calma. Onde é que tu tá, Maria? Opa, tem mais escada ali, é? Ah. Ah, qual é, velho? Ah, cara. Vamos ter que... Bora ver o que é que tem aqui, cara. Se subir zumbi aqui, ele tá ferrado, velho. Ora, ora. Parabéns. É só uma saída aqui, cara. Cara, não sei não, mas não me parece que os zumbis vão dar uma trégua nem tão cedo, viu? Não me parece que... Filha da mãe! Peraí! É? Tá p... Vem cá, arrombada, vem. Peraí! Nossa, cara. Cara, não dá, velho. Não dá, mano. Não dá, não, com esse lag, não. Ah, caraca. Tá acabando o nosso medkit, velho. Tá acabando o nosso medkit. Eu deveria ter pego o penkiller que tava ali atrás, cara. Deixa eu passar. Vacilei, mano. Ok. Cara, é gigante o lugar aqui, velho. Vai pra onde? Vai pra onde, filhão? Vai pra onde? Vai pra onde? Aqui não. Tem mais, é? Qual é, velho? Tô falando, velho. Cara. Caraca, mano. Pronto, ferrou. Ferrou, ferrou muito agora. Sem conseguir entrar ali, por causa da porcaria do lag. Agora deu ruim. Sai, 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 sai. Ok, ok, ok. Ok. Vai ser o que eu vou fazer, filhão. Vai ser o que eu vou fazer. Pera aí. Caraca. É, velho. É obstáculo pra caramba. É perna quebrada. É lag. Nossa. Bora, filha da mãe. Caraca, velho. Caraca, velho. Que sufoco, mano. Ah, corre, velho. Ah, você tá de sacanagem. Caraca, velho. Pera aí, pera aí. Tá embaçando até o óculos aqui. Ai, 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 ai. E agora o zumbi não deixa... Filha da... Filha da... Matar de sacanaba, velho. Meu irmão. Eu não tô mais conseguindo correr, cara. Eu não tô mais consegu... Caralho, velho. Eu não tô mais conseguindo correr, velho. Morre, desgraça. Tô falando, velho. Não dá, não, mano. Não dá, não, cara. Não dá, não. Não dá, não. Acho que mais outro... Caralho. Ele não sai da porta ali pra eu passar agora pra lá, não. Tô ferrado. Pera aí, velho. Pera aí, 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 pera aí. Vocês me estressaram agora, velho. Não, puta que pariu. Filha da... Opa. Cara, vocês tão vindo... Tão spawnando de novo aqui dentro, velho. Só pode, só pode, mano. Só pode, velho. Tão spawnando aqui de novo. Só pode. Tem condição não, cara. Tão spawnando aqui... Aqui de novo, velho. Ai, filha da mãe. Você tá... Meu irmão, meu irmão. Tu vai sentar... Tu vai fazer eu socar... Duas flechas aqui. É sério isso? É? Vem cá, filha da mãe. Vem cá. Bota aqui agora, desgraça. Cacete. Eles tão vindo de cima, cara. Só pode, mano. Eles tão caindo de cima. Só pode, velho. Espero que você me dê alguma coisa de... Nossa. Tá difícil, né? Tá difícil. Que boazinha... Bem que podia me dar uma... Uma alga, né? Ok. Lixo. Rapaz, eu vou tomar um desse, velho. Eu tô com muita água aqui, ó. Não tem nada que hidrate, não. Pelo menos a gente recobra HP aí, cara. Tá. Vamos aproveitar. Vamos já deixar algumas cocitas aqui, tá? Ok. Pera aí, velho. Meu irmão. Não, não, não. Não tem condição, não. Pera aí. Pera aí, velho. Pera aí, velho. É. Kaisite com FPS aqui em dia, meu filho. Pode vir. Não tem medo não, filhão. Ah, foi daqui que a gente veio, sua anta. Se é banheiro, a gente já olhou. Ok. Pode ser que tenha pistoleta aqui. Quem sabe, né? Quem sabe, não é mesmo? A gente tem que pegar isso daqui, porque isso também vai servir para nossas munições. Da nossa lua de sangue. Versão arma. Pra nós se lascar. Ok. Aqui eu olhei essa maleta. Olhei. Não, olhei, olhei, olhei. Ok. Você tem roupa aqui? Não tô falando. Ok. Aparentemente, esse andar está luteado, né? Pode só dar uma geral aqui. Aqui eu olhei. Aqui eu olhei. Aqui eu também olhei, né? Certo. Ok. Vamos para o segundo andar, né? Pelo menos agora os zumbis se acalmaram mais, velho. Isso aí é louco, mano. Ah, tem uma escada ali, ó. Peraí, tem mais zumbi aqui? Você tá de sacanagem, né? Ah. Ah, foi daqui, ó. Por isso que eu não tava conseguindo entrar. Não, foi aqui não. Foi daqui que a gente saiu. Ah, era aqui que eu não tava conseguindo, ó. Que eu tava tentando passar. Vamos lá. Certo. Ok. Tá chegando no mesmo lugar, né? Então a gente só tem que subir a escada ali agora. É aqui, né? Bora, 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 bora. Batiu mesmo. Ok. Ok. Aqui eu já olhei tudo. Ah, eles tão aqui perto, velho. Tão aqui, ó. Tão no próximo andar, eu acho. Que eles tão bem no andar de cima. É mesmo. Exatamente no andar de cima. Tá, vamos entrar aqui pra ver o que é que tem aqui. Rápido, rápido, Kaisite. Rápido, que esse nego entrar aqui, a gente tá ferrado. Tem nada aqui. Sai daí. Opa. Dá pra você sair da frente? Obrigado, viu? Tá, muito estranho. Uma caixa pra não ter nada. Muito estranho. Beleza. Partiu pro próximo andar. Quebrou, velho. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Tô pensando aqui como é que... Será que se eu meter essa tesoura no meu pescoço, eu me mato aqui, cara? Beleza, vamos lá. Outro splint, né? Nunca quebrei tanta perna na vida. Ih, caceta. Eu joguei os panos fora. Ferrou. Eu sou muito burro. Eu joguei os panos fora. E agora eu não posso consertar minha perna. Ah, já ia cair de novo esse arrombado. Só ver se tem alguma coisa aqui, cara. Ó, tem uma partida aqui. Será que tem pano aqui, cara? Essas cadeiras, elas dão couro, né? Ou é pano? É pano. Desculpa. Beleza. Ei, filha. Eu tenho pano. Eu tenho pano. Cadê o pano? Ai, couro. Como assim, cara? Ela deu pano. Não foi couro, não. Ah, couro mesmo. Vocês estão usando drogas. Drogas. E drogas. Cara, tem nenhum... Ah, tem sofá. Sofá tem pano. Vamos pegar ali. Talvez a gente conserta essa droga dessa perna aqui, cara. Passa aí agora. Pronto. Mais uma hora pra curar esse demônio por causa desses filha da mãe. Bora lá. Vamos lá. Olha lá. Eles estão spawnando aqui dentro ainda, cara. Estão spawnando... Eles estão spawnando aqui dentro, cara. Vai. Isso. Quebra. Quebra. Vamos lá. Cabeça. Bota a cabeça pra dentro, filha da mãe. Vai. Toma. Oi. Filha da mãe. Opa. Pô, rapaz. Isso aqui valeu a pena, hein? Valente da shot gun. A gente consegue montar uma ou não, né? Não tem rifle. Ainda não. Se eu já tivesse a shot gun, eu ia dar tiro em cima de vocês aí. Opa, tem uma aqui, ó. Long barrel. Montamos uma shot gun. Agora... Ué, o que que falta? Lanterna? Ué. Ah, tá. Porque ele tava no assembly. Ok, maninho. Bora lá. Não é muita coisa, mas pelo menos dá pra gente descontar a raiva, né, cara? Não é muita coisa, mas pelo menos a gente descontar a raiva. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou deixar ela aqui só pra hora da... Da hora que cai tá pistola. Cai, ficou pistola. Cai, pega a doze. Cadê o motoqueiro? No caso, é a motoca. Que coisa absurda. Será que eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Ai! Filha da mãe! Filha da mãe! Hahaha, velho. Eu vou tomar um tapão aqui. Embaçou o óculos de novo, velho. Tu não sei, eu vou chorar. Ok. Ok. Aqui, eu já sei que vou tomar um tapão de graça. Então, eu vou logo sacar a minha... A minha shot gun aqui, tá? Ué, como é que tu... Tu veio de onde, cara? Ah, acho que ele caiu por ali, ó. Errou! Beleza, beleza, mano. Beleza, ok. Vem cá, vem. É, velho. Pelo amor de Deus! Filha da mãe, vem. Ok. Ok. Você pediu. Você pediu. Não pediu? Beleza. Tá pedindo pra ser torturado, tá? Não, pelo amor de Deus. Não faço isso não, é? Não faço isso não, é? Vem cá, bota a mãozinha aqui. Bota. Bota. Não, a mão. Eu quero a mão. Eu quero a mão, Sofia da mãe. Hum, poxa, cara. Que coisa, não? Que coisa, não é mesmo? Eu gastei minhas 24 balas. Tô nem aí. Caguei. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Ah... Isso é libertador, um tiro desse. Cara, e não para não, Sofia da mãe, não, velho. Eu tenho certeza que faltou explorar algumas partes. Certeza, cara. Mas eu não vou esquentar a cabeça com isso não, tá? Eu vou só entrar aqui. Eu acho melhor entrar por ali, que já tá aberto. Ó, tem uma caixa de arma ali, ó. Tem uma caixa de arma ali. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Olha, logo duas, velho. Mano, valeu muito a pena, cara. Valeu a pena, ee, ee. Valeu a pena, ee, ee. Isso é, cara. Shotguns, aqui vamos nós. Hell fucking yeah. Não tem mais espaço, né? Não consegue, né? Oh, sai daí, menino. Ufa, xuxu, xuxu, xuxu. Essa besta, acho que eu posso jogar fora, cara. Não, pode jogar fora isso aqui. Isso é fora isso aqui. Ok, brasilazitas. Esse vídeo já ficou longo, bagarai. Eu vou encerrando aí por aqui, tá? Foi mal, já ficou longo. Mas eu quis me ler o mínimo possível aqui das partes pra vocês. Pra ficar mais divertido. De vocês acompanharem aí todo o meu cagaço. Da minha tensão. Com a minha luta contra o FPS, cara. Cara, tá difícil. A gente invade locais grandes. Mas eu queria invadir outro local grande, velho. Mas tá difícil, mano. Olha o que é que tem mais aqui, rapaz. É, vivendo e aprendendo, cara. A próxima vez que a gente já vê esse local, a gente já vem pra aqui pra cima. Eu tive que explorar o prédio. Eu tive que explorar o prédio todinho. O mouse aí que ficou muito longo. O mouse mesmo. Beleza? Eu tô encerrando por aqui. Muito obrigado se vocês tiverem até aqui. Deixa aquele gostei e se curtiram. Obviamente, se não curtiu, deixa o seu dislike também. O que importa é o voto de vocês, tá? E se for novo, curtir o conteúdo, se inscreve, ativa o sininho. Lembrando que, bro, master, segue a gente nas redes sociais e compartilha os vídeos por lá. Beleza? Bruns e brunsitas, muito obrigado se assistiram até aqui. Eu espero vocês no próximo episódio de 7 Days to Die, The Devil's Leg. Um grande cheiro no meu coração a todos vocês e valeu, falou.